muito bom dia boa tarde boa noite pessoal tudo bem com vocês bem-vindos mais uma vez esse canal se você é novo que já vai se inscrevendo curtindo comentando compartilhando e ativando o sininho para receber todas as notificações hoje vou trazer aqui SPA e a música Whiplash é um dos últimos lançamentos delas né um dos lançamentos mais recentes do grupo e eu sei que tá bombando não vi absolutamente nada da música então vou trazer agora aqui para vocês então espero que vocês curtam e bora lá tudo que eu escuto delas eu sinto que estou escutando tipo um grupo completamente diferente um do outro porque elas trazem tanta versatilidade tanta coisa diferente nas músicas delas que eu fico assim em choque aqui já não tem nada a ver com a SPA que eu tô esperando sabe enfim e isso que é legal eu sempre espero algo e elas nunca entregam o que eu espero é sempre diferente é sempre melhor sabe que linda assim o que é que você escreveu day one no I've been bad Ai gente eu tenho que ficar pausando para ver as coisas que estão escritas E aí é da letra Nossa que eu tô incrível que todos os vídeos que eu tô falando que eu gravei hoje eu falei do baixo mas olha esse baixo com uma vibe bem eletrônica é uma música eletrônica então eu tenho certeza que vou gostar desse vídeo porque já tá com essa pegada né nossa elas são lindas num nível uma pequena influência de brate talvez sentindo um toquezinho assim de charlie xcx que lindeza cara nossa tá adorando zunzão eita O que é isso? Nossa, que lindo esse reverb Uh! Nossa Elas estão trazendo muito isso da estranheza nos acordes Um duetão Nossa, eu achei essa música delicinha demais Demais, demais, demais Ah, eu queria só uma câmera dessa Eu já ficaria tão feliz Nossa, a mão Certinho Eu não esperava Não esperava, acho que eu nunca vi Uma música Deve ter, com certeza Mas não chegou até a mim Eu nunca vi, acho que, nada nesse estilo Nada muito eletrônico Aquele, não sei Ficou muito bom Elas são incríveis entregando algo completamente diferente Sempre Pra mim eu lembro do Black Mamba Aquilo pra mim Que seria aquela imagem que elas iriam trazer sempre Por um tempo até foi bem consistente ali E agora elas estão sempre inovando Sempre trazendo uma coisa diferente Eu acho isso sensacional Eu amei Adorei, achei incrível mesmo Com certeza vai pra minha playlist Que a gente gosta desse tipo de música Então É isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês chegaram aqui Por favor Até esse momento Gostou do vídeo Se inscreva Por favor Me ajude Vamos voltar a movimentar Esse negócio Que tá muito parado Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Um beijo Tchau Como é difícil seria?